Boa noite pessoal a santa paz de Deus aí a todos gente vamos começar aqui uma aulinha né da apostila aquela apostila do dia das mães que eu fiz em homenagem do dia das mães que é a flor que vai formando esse lindo coração ó com os arabesco tá vendo ela vai formando aqui o coração é uma aula maravilhosa né uma aula de rosas que eu sei que vocês amam pintar rosas vou ensinar aquela forma rápida e fácil tá para que todo mundo aí aprenda deixa eu colocar aqui só um hino para nós que tá muita chuva gente eu tô um pouco gripado por isso esses dias eu não pintei e tá muita chuva que muita mistura mesmo e acaba molhando até dentro de casa a gente tá chovendo tá muito forte e vamos lá iniciar deixa eu pegar aqui a minha água Oi gente quem quiser adquirir tá essa aí ó tem esses dois ap aqui esse zap de baixo tem esse zap aqui aqui que é o meu de cima aqui também para quem quiser né como vocês sabem na verdade eu tô fazendo um tratamento vou fazer aliás dia vinte e um se Deus permitir e eu conseguir arrecadar o valor tratamento nos pés tá então aqui ó pics gente quem se sentir aí de doar um real cinquenta centavos qualquer valor tá bom vai me ajudar bastante mesmo a gente tá nessa luta é correndo contra o tempo né porque já marquei para dia vinte e um dos seis né ainda falta bastante mesmo para chegar pelo menos perto do valor tá bom então quem se sentir aí gente doar qualquer valor aí ou comprar apostila tá aí o zap ó deixa eu colocar aqui para ver se fica melhor imagem e vamos iniciar primeira coisa que eu vou fazer gente e como vocês podem ver né ela vai formando o coração então eu vou dar um resumado maior eu vou pegar aqui um rosinha claro tá certo ou um rosa deixa eu ver aqui ó pega aqui esse rosinha rosa bebê ou tutti frutti e vou fazer um resumado tá bom ó vou pegar um pituar tiro sempre esse excesso da tinta do pituar e para poder resumar e vem fazendo meio círculos certo ó ó como aqui o coração percorre todo esse espaço eu também vou percorrer gente essa postila é quem for adquirir ela aí fala que é a postila do dia das mães tá bom que ela é de rosa já vem marcada também as sombras gratidão gente Deus abençoe a gente tá dando para ver aí normal ó e eu venho essumando formato de círculo ó circulando aqui ó tanto aqui por fora eu venho circulando como eu dou umas entradas aqui no coração ó deixa eu tirar aqui o papelzinho do zap olha lá tá vendo vem aqui no coração também eu dou uma leve essumada aqui dentro do coração e sumada aqui dentro do coração bom sai daí Harry sai meu amor sai vidinha olha lá tá vendo tá vendo aqui ela forma o coração certo e aí a gente vai primeiro formar o coração para poder vir para elas tá bom vamos pintar primeiro essas aqui por fora ó para Harry vou pegar verde pinheiro colocar aqui para ele não descer deixa eu organizar aqui só o vidro gente que ele tá descendo aqui pronto ficou melhor agora ficou bem mais visível ó gente vamos lá primeira coisa eu já vou aqui ó puxando o talinho tem que ter cuidado com a umidade tá gente que aqui tá muito úmido ó tá vendo ó borrou aqui devido a umidade que aqui tá chovendo muito e aí eu pego um pincel pequenininho ó vou seguindo aqui o meu risco com verde pinheiro ó com calma reponho a tinta com calma reponho a tinta com calma reponho a tinta olha lá tá vendo que lindo oi oi vou mandar fia ó deixa eu colocar aqui tá só para não atrapalhar eu vou botar aqui quem quiser e anotar ó aqui é o pix tá o zap o zap é o meu zap e também é pix esse de cima gente com ddd oito dois esse outro aqui o ddd é meia quatro tá certo esse aqui o ddd oito dois ó nove oito um sessenta quarenta e oito noventa e quatro é o meu zap e também é pix esse aqui é só zap tá bom quem quiser ir adquirir a apostila gente quem sentir aí de fazer uma doação é gente eu tô é há dias né que eu venho aí nessa luta pedindo a vocês humildemente quem quiser ajudar gente tá bom pode ser um real dois tá essa semana eu não pintei é aqui então a gente acaba não arrecadando nada né às vezes quando eu dou aula assim ó arrecado vinte trinta quarenta né é pouco mais com deus a gente vai multiplicando ó e aí vamos para as folhinhas tá bom fazer aqui as folhinhas com o próprio pinheiro gente bom puxa um lado e fecha aqui o outro fazer aquela folha mais reta ó puxa aqui ela no meio olha que lindo vai ficando né venho aqui também daqui a pouco a gente pintar as rosas tá você vai ver como é fácil pintar rosas não sai daí gente olha que lindo vendo vou pintar também essas duas aqui ó vou dar uma viradinha para gente pintar aquelas ali ó tudo com o mesmo verde gente essa postila ela vem dez lindos motivos assim de rosa em formato de coração com a sombra marcada e custa dez reais tá qualquer pessoa pode pedir de qualquer lugar custa dez reais gente tá bom ó pego aqui o marfim e aí eu venho fechando esses espaços ó só isso só isso tá bom ó 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 Vou tirar daqui, olha lá, já estamos formando aí, tá bom? Estamos formando o coração. Agora já vamos para a rosa que está por baixo, tá vendo? Já vamos para a rosa que está por baixo. Pego aqui o meu pincel. Ó, na apostila ela já vem marcada, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela já vem marcada a sombra aqui, ó, no pezinho das pétalas. Que é onde são as sombras das rosas, ó, embaixo de cada pétala, né? Isso eu sempre explico nas minhas aulas, ó. Embaixo do copo, tá vendo, ó? Isso aqui tudo é sombra, gente. Certo? Para mostrar que uma pétala está em cima da outra. Então a gente coloca a sombra no pé das pétalas. Eu vou mostrar essa rosa aqui de forma rápida, como pintar ela, ó. Vou fazer ela rosa. Pego aqui rosa escuro e vou fazer isso, gente. Ó, como aqui está chovendo, eu sei que essa tinta não vai secar nem tão já, ó. Olha lá, gente, que fácil, ó. Então, para você pintar uma rosa, o que é que você precisa? Esse risco é da apostila do Dia das Mães. Elas estão em formato de coração, gente. Essa apostila é apenas 10 reais. Tá lindo. Todos os riscos são assim. Tá cada um mais lindo que o outro. Olha lá, gente. Olha que fácil, ó. Passei o rosa nela todo. E agora, professor? Eita, Jesus. Agora eu estou perdido. Não, gente. Lembra, o professor falou o quê? Eu falei o quê, né? A sombra é para separar os elementos que estão por baixo. Eu posso pegar aqui o púrpura ou... Cadê o meu púrpura? Púrpura, cadê você, meu filho? Na hora que eu vou pintar, o meu filho some. Ó, pego aqui o púrpura. E eu venho, ó. Embaixo dela, gente. Ó, embaixo das pés... Do pé das pétalas. Eu coloco um pouquinho, ó. Tá vendo? E aí você já vai separando as camadas de pétala, ó. Sempre passa nessa de cima, ó. Nessas pétalas aqui. Você sempre passa um pouquinho, ó. Tá vendo? Gente, eu vou baixar mais um pouco. Aqui dá um pouquinho longe, ó. Baixar mais um pouco aí para vocês verem melhor. Ó. Nessa aqui. E aí eu saio, né? Em volta do copo. Vai o quê? Sombra. Então eu sempre subo aqui nessa pétala. Volta do copo. Saio colocando a minha sombra. Sem erro, gente. E sempre que eu coloco a sombra, eu dou aquela varrida, ó. Gente, aqui tá chovendo muito, 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 muito. Ó. Na boca aqui do copo. Também, ó. Eu coloco a minha sombra. Para dar o quê? Profundidade, ó. Coloco a sombra. Para causar aquela profundidade ali. E aí eu separo as pétalas. Coloca mais um pouquinho, ó. Separa as pétalas. Com o quê? Com sombra. Né? Para mostrar que uma tá embaixo da outra. Olha que rosa simples de fazer. Daí eu vou pegar agora a minha luz. Coloquei a base. Coloquei a sombra. É, coloquei a base. Coloquei a sombra. E aí eu já venho colocar a minha luz. Para a luz eu vou usar uma cor aqui que vocês vão gostar bastante. Eu posso ir com rosa bebê. Tá? Mas eu vou com... Vermelho fluorescente. Rosa fluorescente, gente. Que é essa cor chamada... Maravilha, ó. Se chama maravilha. Eu venho com ela, ó. Ela é bem fraquinha. Só para deixar bem forte. Tá vendo lá? Ela mal pega. Ó. Eu quero ela bem natural. Bem rosa. Eu venho aqui. Coloco um pouquinho. Você vai dando aquela mesclada. Ela não acende bem não, tá gente? Venho aqui fazendo as minhas pétalas. Contornando aqui agora na ponta. Olha lá, ó. Olha que linda. Ela vai ficando, né? Bastante rosa. Ela vai ficar bem forte mesmo assim, ó. Venho aqui. Para um lado. Para o outro, ó. Gente, uma rosa pintada de uma forma mais... Olha lá. Tá vendo? Venho aqui na boca do copo, ó. De um lado. Para o outro. Ela risca pouco, tá gente? Ela não fica tão... Vivo. Ó. Pego aqui... Pouquinho e venho fazer aqui o copo. As voltinhas do copo. Para, Marlon. Para, Marlinho. Nessa parte aqui do copo, eu vou pegar uma isquinha do branco. Isquinha do branco, tá gente? Que eu quero ela o mais natural possível. Isquinha do branco, isquinha, tá? Eu vou esfregando para ela ficar bem fraquinha, ó. E aí eu faço aqui o copo, ó. Dando aquela circulada. Só uma isquinha. Pego o rosa que finaliza aqui, ó. Dou uma retocada. Pouquinho do branquinho. Eu chego aqui, ó. Coloco um miolinho nela. Olha aí, gente. Como tá ficando, ó. Deixa eu levantar aqui para vocês verem. Ficando lindo, né? Que bom, gente. Viram aí de forma rápida como pinta. E agora? O que é que a gente vai pintar? As duas solhas. Amém, meus irmãos? Gente, eu vou colocar aqui o número do zap. O número de doação. Tá aqui em cima. Ó. Pix para quem quiser doar aí, gente. Quem que se sentir, gente? Me ajuda aí, por favor, tá? Não é por brincadeira. Não é por coisas fúteis. É por um problema realmente sério, tá? Problema de saúde, né? Uma cirurgia. Então, quem se sentir aí, gente. Que Deus abençoe, tá bom? Pode ser qualquer quantia, gente. Pode ser um real, dois. E a forma qual eu tenho para retribuir vai ser em aula aqui para vocês, tá? Essa é a única forma que eu tenho para retribuir a todos que estão ajudando. Com o pouco que tem. Olha lá. Pinto as solhinhas porque estão por baixo. Lembre-se disso. Gente, e quando a gente faz uma rosa assim forte, bem forte, essa aí ficou, a gente tem que fazer outra mais calma, tá? Essa agora é mais calma. E quem quiser adquirir essa apostila é 10 reais, tá? Só chamar aqui em qualquer um desses raponesse ou nesse e pedir a apostila do Dia das Mães. Hoje é 25 do 5 de 2022. 25 do 5 de 2022. Pega um pouquinho do marfim. Fecha aqui, ó. Bem pouquinho. Fecha aqui a minha folha. Por cima da nossa flor. Ó. Super básico, simples. E aí o que é que eu vou fazer nessa outra? Preencho ela. Gente, uma dica. Professor, eu vou preencher ela toda. Então você faz o quê? Acende o seu risco. Ó. Acenda bem o seu risco pra você não perder os traços. Tá, ó. E marque a sombra. Onde é a sombra? Pé de pétala, ó. No pezinho aqui das minhas pétalas. Em volta do meu copo. Então você colhe logo essas informações. E depois você preenche. Aí eu pego aqui, ó. Vamos pintar ela bem clarinha, tá? Ó. Vou pintar ela com... Rosa ciclame. Rosa ciclame, ó. Pra dar um contraste. Né? Preencho ela toda, ó. Super rápida e fácil de você fazer. Você aí que ainda tem dúvida ali em rosas. Lembrando que a apostila vem marcar das sombras. Ó que fácil, pessoal. Não tá fácil? Gente, aí tá chovendo onde vocês moram? Aqui tá muita chuva. Muita chuva. Muitas pessoas desabrigadas. Muita chuva mesmo. Só a mão do cordeiro, viu? Que é muita água. Quatro dias já de chuva intensa, gente. Sem parar. E aí eu vou pegar um pouquinho, ó. Do Amora. Que eu quero ela, como eu disse a vocês. Eu quero ela mais fraquinha. Amora, eu venho em volta do meu copo e eu pego a ponta daquela pétala, ó. Em volta do copo e pego a ponta da pétala de cima, ó. E dou aquela varridinha. Eu quero ela bem clarinha, ó. Passo aqui embaixo dessas pétalas, pego a ponta de cima. Tá vendo aí? Sempre pego a ponta de cima, ó. Venho para essa de baixo. Passo aqui, ó. E dou aquela varrida. Passo nessa pétala, pego a ponta de cima. E dou aquela varrida, ó. Tá vendo? Venho no miolo. Ó. Dou aquela mescladinha. Sempre dando aquela varrida. Ó. Venho aqui, separo as duas pétalas. E para ela ficar mais profunda aqui, ó. Como a Amora não deixou ela muito funda, aí você pode pegar um pouquinho do uva ou do berinjela. Ô, dona Inês, ela eu envio de imediato. Eu envio por e-mail ou pelo zap. É, chama no zap, qualquer um desses zap, tá? Que eu envio elas por e-mail ou pelo zap. Então, ela chega na mesma hora, tá bom? Então, chama aqui, ó, no zap. Caso não tenha sido enviado, a senhora pede para a gente reenviar, tá bom? Ó, para ficar um pouquinho mais escuro. Aí, nessa, eu vou com o meu branquinho. Para ficar esse contraste, assim, bem clarinha. Pego aqui o branco, gente, ó. Vou começar aqui de baixo, ó. Como eu disse a vocês, eu quero ela bem fraquinha. Venho aqui, faço uma. Venho aqui, ó. Puxo aqui o pezinho dela. Jogo aqui para dentro o meu excesso. Puxo aqui a outra, ó. Jogo o excesso para dentro. Venho aqui. Venho aqui. Ó, vou jogando o excesso. Pego aqui um lado. Pego aqui do outro lado, gente, ó. Copo do meio, a boca aqui, ó, né? Para um lado. Boca para o outro lado, ó. Tirando o excesso, jogando para baixo. E aqueles tracinhos aqui, um, dois. Meia volta aqui, ó. Uma, duas, três. Do outro lado. Uma, duas, três. Venho aqui, ó. Chego aqui no meio. Gente, olha aí esse risco da apostila. Ó, deixa eu tirar aqui para vocês verem. E aí, vocês gostaram dessa aulinha, ó? Contraste, né? Uma má sorte e uma mais fraca. Tá bom? Quem gostou da aula? Gostaram? Gente, mais uma vez, ó. Deixa eu mostrar aqui. Quem quiser fazer alguma doação aí, gente. Tô precisando realmente, né? Até dia 21 eu tenho de estar pagando o médico. Para aí começar a colocar gesso. Então, peço a você que possa fazer qualquer doação aqui, ó. Quem puder também, aqui nesse pix de cima. Tá bom? Nesse aqui com o DDD82. Também é zap, tá certo? Também é zap. Deus abençoe aí a todos, tá bom? Fiquem todos aí na santa paz de Deus, gente. Aqui as cores foram. Deixa eu repetir. Só aqui as cores, gente, ó. Foi amora, pra sombra, rosa ciclame, amora. Tem que chamar no zap quem quer comprar a postila, tá bom? Qualquer um do zap. Rosa ciclame, amora e branco. Para a rosa escura foi. Essa cor aqui, maravilha pra contorno, para contornar. Púrpura na sombra. E rosa escuro para preencher. Tá bom? Deus abençoe a todos. A santa paz de Deus. Orem a Deus por mim.